Olá gente vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje nosso tema de hoje é está pensando em mim pensou em mim hoje é dia 2 do 5 vamos ver se essa pessoa está pensando em você hoje esse é o canal Enigma do Oriente siga as nossas páginas na rede social vai se inscrever Enigma do Oriente que você vai achar entendeu Lembrando a vocês aqui é uma tiragem com várias energias tá se não bater para você faça uma consulta particular o WhatsApp é 21 98 773 8386 meu nome é Igor Silva tá bom vamos lá vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje não tinha número 1 tá vamos fazer um monte número 1 não tinha número 2 essa pessoa pensou em você hoje e montinho número 3 curte a nossa página siga se inscreva no canal esse vídeo vai para o YouTube vai para o Instagram vai para várias redes sociais vamos lá não vamos prolongar muito para o vídeo não ficar comprido tá bom número 1 se essa pessoa pensou em você hoje gente você não sai da cabeça dessa pessoa tá sabe a pessoa pensou assim em você pensou com o desejo com sedução você realmente está muito 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 na mente dessa pessoa e ela pensa em te mandar uma mensagem ela pensa em se comunicar com você para quem escolheu o monte número 11 a pessoa vai fazer contato tá bom provavelmente vocês estão distante tá isso levou ela pensar bastante em você e ela vai fazer contato parabéns para quem escolheu o montinho número 1 montinho número 2 vamos ver quem escolheu o montinho número 2 essa pessoa pensou em você hoje pensou e pensou muito positivo ela pensou em conseguir conquistar coisas com você ela te deseja ela você é a luz da vida dessa pessoa pessoa essa pessoa pensa em em ter um elo com você pensa em ter um relacionamento sério com você é essa pessoa se tiver se vocês tiverem tido algum tipo de problema ela quer solucionar isso mais rápido possível ela quer te encontrar ela acha você é uma pessoa sedutora uma pessoa é magnífica tá essa pessoa realmente te ver com muito bons olhos e ela sente que você é o amor da vida dela tá e por isso ela vai fazer tudo para estar com você ela pensa em você você é o número 1 na vida dela tá bom essa pessoa está muito apaixonada por você e ela quer te surpreender de alguma maneira aí tá bom pode esperar alguma surpresa vindo dessa pessoa muito positivo para quem escolheu aqui o número 2 tá bom parabéns e agora tiragem número 3 gente lembrando que é uma tiragem com várias energias se não bater pra você faça uma consulta particular jogamos tarô e jogamos baralho cigano também bom montinho número 3 se essa pessoa pensou em você hoje vamos lá vamos lá vamos lá bom gente o que acontece aqui provavelmente vocês estão afastados tá ou ela te bloqueou ou então se falando tem um afastamento aí mas o que essa pessoa está pensando ela está pensando em acabar com isso está pensando em deixar esse afastamento para lá porque você traz equilíbrio você traz segurança para essa pessoa e ela sim quer se comunicar com você ela vai ela vai na sua direção ela vai te dar um sinal para você vir atrás dela ou para você entendeu é mandar uma mensagem para ela mas ela quer acabar com esse bloqueio que ela não aguenta mais e ela quer trazer novidades para você ela quer mandar mensagem também mas fica aquele jogo né nenhum dos dois sede fica essa distância esse bloqueio vai sair isso é o pensamento dela tirar qualquer tipo de bloqueio que esteja atrapalhando vocês então para quem escolheu o número 3 também foi bem positivo no dia de hoje dia 2 do 5 eu peço a vocês compartilhe esse vídeo se inscreva no canal marca lá o sininho lá para você sempre avisado todos os dias tem energia tá bom estamos juntos tá lembrando que todo dia 16 horas no instagram tem live tá bom gente todo dia 16 horas no meu muito obrigado a todo mundo e valeu